O dia de comemoração de um aniversário maior que merece efusivos aplausos da sociedade brasileira. Afinal de contas, o Senado Federal celebra 185 anos de sólida existência, sem que se possa insinuar arranhões em sua fidelidade ao princípio do respeito à igualdade entre os entes federativos da nação. Ao zelar pelo compromisso da aliança inafiançável entre os integrantes da Federação, nossa Casa reiteira, sua tarefa revisora e fiscalizadora, aperfeiçoando as iniciativas legislativas lançadas pelo Congresso Nacional. Desde sua fundação, ainda que indiretamente, tem exercido papel fundamental na consolidação da democracia e na estabilidade das instituições. Não por mera coincidência, o Senado Federal tem sido, ao longo de seus quase 200 anos de existência, um dos pilares da estabilidade institucional no Brasil. Não há quem conteste sua importância política assumindo atribuições para além das funções estritamente legislativas. Aliás, o artigo 52 da Constituição Federal enfatiza com muita propriedade sua competência fiscalizadora dos atos dos poderes executivo-judiciário, cabendo-lhe, inclusive, processar e julgar tanto o Presidente da República, quanto os ministros do Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao Ministro do Supremo Tribunal Federal. Quando assim lhes convier, e tal atribuição exige-lhes, sem dúvida, excelsa responsabilidade no âmbito da estabilidade institucional do País. Espinha dorsal do sistema político republicano. A Alta Casa prestigia a relevância do Pacto Federativo para a sustentação de um contrato social entre os cidadãos de cada Estado, independentemente de posição do Estado na ordem econômica do País. O Senado privilegia a noção de simetria, de mútua assistência entre as partes para a fundação de uma unidade federativa. Trata-se, sem dúvida, de um merecido respeito ao equilíbrio político entre os integrantes